Na montanha, dava trabalharmos com espaçamento de 3 por meio, por exemplo, o que dá um estande de mais de 6.500 plantas por hectare, tendo com isso uma produtividade muito alta logo nos primeiros anos, fazendo com que o investimento aplicado ali retorne mais rapidamente. Outro fator interessante do adensamento é que ter mais plantas fica mais abafado, isso dificulta o crescimento do mato, diminui a pressão e reduz o custo do controle do mato. Outra vantagem do adensamento, uma melhor resposta à lavoura pós-poda. É isso mesmo, quanto mais planta por hectare, melhor a recuperação após a poda e melhor produtividade. Quer mais uma? Na lavoura mecanizada, as várias entradas do trator, principalmente em período de chuva, faz com que o solo fique compactado. E aí, a gente já sabe a diferença de ter um solo mais ou menos compactado. Na retenção de água, nutrientes, tão importante para a planta. Um solo mais rico, mais fértil, faz com que o agrônomo, baseado na análise do solo, é claro, muitas vezes possa reduzir a dose do adubo. É mais economia.